Olá, sou André Luiz, trabalhador do Centro Espírito União. Estamos aqui hoje no programa Plantão de Resposta com o tema Desafios da Mediunidade. Qual a necessidade para os médiuns de participarem de trabalhos mediúnicos? Os médiuns recebem de Deus um instrumento de trabalho para se aperfeiçoarem, para se recatarem suas faltas, para tornarem-se seres humanos melhores, aprendendo a servir sem nenhuma outra intenção que não seja a de auxiliar o seu semelhante, desenvolvendo seus sentimentos de solidariedade, amor e empatia para com o próximo. A sua percepção mental e sensorial é muito mais aguçada do que as outras pessoas sobre o mundo espiritual. E quando ela não é desenvolvida, trabalhada, ou seja, quando ela está sem orientação, ela torna-se um instrumento de perturbação para o médium. É um instrumento que precisa ser desenvolvido pela prática e pelo estudo, para que os bons espíritos dele possam se utilizar para se auxiliar os irmãos encarnados e desencarnados. Um médium que se nega ao trabalho, ao que foi chamado, pela misericórdia de Deus, ele está desperdiçando uma oportunidade que lhe foi oferecida, abandonando, assim, a possibilidade de melhorar-se e sujeitando-se a todos os riscos de um instrumento que nós não sabemos utilizar. Um médium que não participa dos trabalhos mediúnicos perde a chance de desenvolver-se e resgatar suas faltas através da colaboração com os bons espíritos nos trabalhos de assistência aos irmãos mais necessitados, encarnados e desencarnados. Ele perde, assim, a chance de melhorar-se, vencer todas as suas fragilidades, vencer o seu egoísmo, vencer a sua vaidade, pois no contato com os bons espíritos, nos trabalhos de assistência ao seu semelhante, ele vai aprendendo que o mais importante é servir e amparar o próximo. Por que uma casa espírita deve desenvolver trabalhos mediúnicos? A casa espírita desenvolve vários trabalhos, assistência fraterna aos mais necessitados, evangelização de seus frequentadores, estudo da doutrina espírita codificada por Kardec e trabalhos mediúnicos propriamente ditos, como passes, tratamento espiritual e reuniões de Deus de obsessão. Para tanto, a casa espírita precisa acolher os seus trabalhadores e prepará-los devidamente para que assistidos e orientados, eles possam desenvolvê-los com segurança os trabalhos de assistência aos desencarnados e aos encarnados. O centro espírita não é somente um lugar de estudo da doutrina espírita, é um lugar também onde se deve praticar e estudar os ensinamentos de Jesus, onde se deve também fazer os serviços de assistência fraterna aos mais necessitados, seja através até de distribuição de cestas básicas, acolhimento das famílias fragilizadas em situações muito problemáticas e também os trabalhos mediúnicos propriamente ditos. Uma casa espírita, ela necessita, portanto, do desenvolvimento dos trabalhos mediúnicos para que os seus trabalhadores também possam exercer ali aquelas capacidades, aquelas possibilidades que Deus lhes concederam, que é justamente o intercâmbio com o plano espiritual num ambiente seguro, onde os serviços de assistência, de caridade, de fraternidade para o semelhante sejam sempre exercidos à luz dos ensinamentos de Jesus com a orientação dada por Kardec. Qual a necessidade do estudo para um grupo mediúnico? Os integrantes de um grupo mediúnico devem preparar-se para a atividade nas quais estão envolvidos. Devem entender o que se passa durante esses trabalhos, com o que estão fazendo, com o que estão lidando, como se comportarem. Eles devem entender, e isso somente o estudo lhe possibilita, que eles fazem parte de uma equipe e, como tal, eles são responsáveis pela harmonia e equilíbrio do grupo. Os trabalhos do grupo mediúnico não podem mistificar as suas atividades, usando fórmulas, rituais, que são totalmente incondizentes com o que a doutrina espírita prega. Para tanto, devem estudar Kardec, que lá lhes dá a base intelectual necessária e moral também para desenvolver os trabalhos dos quais estão envolvidos. Sejam eles passe, trabalhos de desobsessão, não importa. Somente estudando a doutrina espírita, eles entenderão o processo no qual estão envolvidos. Eles se habilitarão a entenderem com quem eles estão lidando e não serem, muitas vezes, enganados por espíritos imperfeitos ou mesmo por outros trabalhadores espíritas que, muitas vezes, levados por seu orgulho e por sua validade, se desvirtuam dos ensinamentos da doutrina. E também não serem enganados por eles mesmos. Ou seja, nós, muitas vezes, nos entendemos, nos achamos melhores do que nós somos. E estudando Kardec, nós entendemos o papel que nós devemos exercer nos trabalhos de assistência e amparo aos nossos irmãos necessitados. E, para tanto, é necessário que nós tenhamos claridade disso. Nós somos instrumentos de trabalho e tudo que se realiza através de nós provém de Deus e a Ele tem todo o mérito. Como um grupo mediúnico pode se proteger do ataque de espíritos ignorantes e mal-intencionados? Em primeiro lugar, seguindo a orientação dada por Jesus. Assim, procedendo, nós procuramos nos conectar com Deus e, afastando de nossos pensamentos e nossas ações, tudo aquilo que nós trazemos ainda em nossos corações e nos amarram às nossas más tendências, que é o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência. Tudo aquilo que nos liga a sentimentos que nos afastam dos propósitos de auxiliar e amparar o nosso semelhante. Depois, segundo Emmanuel disse a Chico Xavier, disciplina, disciplina, disciplina. Com a disciplina, nós aprendemos a nos comprometermos com os trabalhos assumidos, assumindo, assim, a responsabilidade que nós temos de não faltarmos às nossas obrigações, de sermos responsáveis por nossas atitudes e por nossos atos para o bom desenvolvimento desses trabalhos. E, se em algum lugar, com a disciplina, nós nos lembramos que nós nos devemos melhorar sempre, porque sem o nosso aperfeiçoamento, sem o nosso crescimento, nós não nos tornamos instrumentos úteis para auxiliar os trabalhos dos bons espíritos. E, além disto, a disciplina também nos lembra o que nós estamos fazendo neste grupo. Ou seja, o que nós estamos fazendo ali é um trabalho de assistência e amparo aos nossos irmãos, orientados sempre pelos bons espíritos. E devemos também nos lembrar os propósitos que nos reuniram neste grupo, que é o amparo e a assistência aos irmãos necessitados, sejam eles encarnados e desencarnados. Com isso em mente, nós evitamos os melindres, os antagonismos, todos aqueles sentimentos que, muitas vezes, levam esse grupo à desarmonia, ao desequilíbrio e, muitas vezes, até a se dissolverem. E, mais importante de tudo, devemos nos lembrar que os trabalhos devem sempre ser orientados pelos ensinamentos de Jesus e pela doutrina codificada por Kardec. O que fazer quando uma criança apresenta sinais de mediunidade? A infância não é uma fase propícia ao desenvolvimento da mediunidade. Kardec já tratou disso no livro dos médiuns, no item 6, na questão 221, onde os espíritos responderam que essas mentes ainda muito sensíveis, frágeis, delicadas, seriam facilmente impressionáveis e abaladas em sua imaginação ao contato com o mundo espiritual. que os pais prudentes, então, deveriam afastá-las disso no tocante ao desenvolvimento mediúnico e só dar-lhes conhecimento dos ensinamentos de Jesus, ou seja, morais. Portanto, quando uma criança apresenta sinais de mediunidade, esses não devem ser estimulados. O que se deve fazer é tratar a criança com preces e passes e levá-la a um grupo de evangelização infantil num centro espírita, caso ela já não frequente um, onde lá lhe serão ministrados ensinamentos condizentes com a sua idade, preparando-a assim para que ela possa, no seu devido tempo, desenvolver-se. Gradualmente, os ensinamentos espíritas, conforme a sua idade for avançando, irão lhe sendo ministrados. O evangelho lá também deve ser feito pela família, de modo que não só a criança, mas como todos os componentes desse grupo familiar, tenham contato e se fortaleçam com os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Tal conhecimento do espiritismo facilitará que esta criança, quando na fase, adulta, recordar-se daqueles acontecimentos de sua infância, ela possa entendê-los mais claramente, compreendê-los, enfim. Existe uma idade mais apropriada para o desenvolvimento da mediunidade? No livro dos médiuns, os espíritos respondem a Kardec que não existe um limite preciso para o desenvolvimento da mediunidade. Isso depende do desenvolvimento físico e psíquico, para que o ato mediúnico possa ser exercido com a seriedade e a responsabilidade que ele exige. Nós devemos nos lembrar que menos pessoas maduras e experientes são enganadas por espíritos mistificadores. portanto, na infância e adolescência é com muito mais razão que nós podemos ser envolvidos por esses espíritos zombeteiros, mistificadores e até malfazejos. Então, não deve ser estimulado nem preparado o seu desenvolvimento mediúnico nessa fase. Herculano Spires no seu livro Mediunidade nos explica que a mediunidade é cíclica. Ela acontece por fases. O primeiro ciclo acontece na infância onde a manifestação mediúnica é mais propriamente anímica. É o espírito da própria criança que ainda em contato mais sensível com o mundo espiritual dele percebe as suas relações. Por volta dos sete ou oito anos a criança vai se fixando mais nas sensações materiais desse planeta e essas impressões do mundo espiritual vão se amenizando e desaparecem. O segundo ciclo inicia-se por volta dos doze e treze anos quando nós estamos entrando na adolescência. É nesta fase que devemos explicar a este indivíduo os acontecimentos mediúnicos sem no entanto estimular o seu desenvolvimento. Nós vamos ensiná-lo e explicá-lo à luz da doutrina espírita. Assistir com preces para que ele possa ir preparando-se para quando o adulto poder, se aí necessário, deixar essa imunidade aflorar e desenvolver-se. O terceiro ciclo acontece por volta dos dezoito a vinte e cinco anos onde, então, sim, deve-se estudar a doutrina e praticar e participar de reuniões mediúnicas propriamente ditas. O quarto e último ciclo acontece na velhice. É um ciclo curto, não porque nós estamos velhos, mas porque ele se manifesta pela fragilidade muitas vezes em que nos encontramos, onde o espírito já está menos preso às amarras terrestres e pode perceber um pouco o que se passa no plano espiritual. não é o momento de desenvolvimento do período, é só uma consequência do nosso estado e preparação que nos encontramos para deixarmos este planeta. Chegamos ao fim de mais um programa Plantão de Resposta. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.